Doutor Jora, hoje o advogado está aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Lu, e você? Eu estou ótimo. Você já escutou algum pepino nesse final de ano que deu problema aí na compra de algum presente, alguma coisa assim? Alguns, né? É, por exemplo, vai, o que você mais escuta lá no escritório? Ah, fogão já que já deu problema. Sério? Tem coisa de carro que também já deu problema. Sério? Contratos, isso, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Trabalho que não falta aqui, por favor. Exatamente, não falta nada. Então, vamos lá. Nesse caso aí do fogão, o que foi? O problema que deu aí? Ah, por exemplo, a pessoa comprou o fogão, funciona só a parte de cima, o forno não funciona. Eita. Aí, para manutenção, volta, não arruma, aí a pessoa acaba tendo que entrar com a ação, né? É. Para pedir o dinheiro. Você sabe que... E nesse caso, a pessoa ainda usa o forno para fazer renda. Então, faz parte da renda dela, então ela precisa do forno. Poxa filha. Então, é uma situação. Você sabe que essa nossa conversa contigo agora, doutor, é muito oportuna. O doutor João Araújo já veio várias vezes aqui no programa durante o ano. Quero te agradecer, inclusive, por isso. Que isso. E agora, praticamente nessa última semana, né? Eu digo última semana porque hoje eu liguei em três empresas para encomendar alguns presentes para a minha família. Estão todas fechadas já. Então, assim, tem muita gente que já fechou. Então, de repente, você compra alguma coisa numa empresa que já entrou de férias coletivas. Como é que faz? Então, a empresa tem que fornecer um... Ainda mais quando é uma empresa que tem entrega, normalmente ela tem que fornecer um sistema de serviço ao consumidor, né? Tem muito... É o famoso saque, né? Então, dependendo da atividade da empresa, ela tem que ter esse serviço. Agora, se você pediu algo, a empresa tem que te entregar agora. Você não consegue falar com ninguém. Dá problema. Isso tudo vai somar lá na frente uma indenização em seu favor. Então, vamos supor, você tinha um presente para entregar para a tua mãe, uma coisa que ela aguardava o ano inteiro, você não conseguiu falar na empresa, não te entregaram, ou deu um problema, você não consegue falar com ninguém. Essa falta de atendimento disponível lá na empresa, isso lá na frente soma no dano moral, no seu pedido dano moral. Porque todo o constrangimento e sofrimento que causou ali naquela situação vai ser revertido em indenização no futuro. Quando, vamos supor, venda, compra de imóveis, de carro e, de repente, a empresa diz assim, nós vamos te entregar no final de dezembro. Aí, você conta com aquilo, eu estou te falando isso porque eu escutei esse caso semana passada. A pessoa comprou um apartamento e daí o corretor, não sei, enfim, falou assim, não, nós vamos te entregar antes do dia 15 de dezembro. A pessoa estava contando que ia passar o Natal lá dentro, organizou tudo, recebeu a ligação de que é só no final de janeiro que vai receber o imóvel. E aí? É, isso aí é uma situação que a pessoa descumpriu o contrato que ela tinha contigo, né? O descumprimento contratual, ele tem algum, assim, normalmente não se justifica, mas tem algumas situações que se justificam. Então, vamos supor, no caso, era imóvel? Imóvel. É. Por exemplo, no caso de imóvel, né? Se você combinar, normalmente tem atraso, né? Aí tem as justificativas. Ah, mas foi porque choveu muito, choveu acima da média, né? Naquele final de mês, no final desse mês, aí isso atrasou a obra mais do que esperado. Isso vai depender muito do juiz, né? Porque tem algumas situações que justificam o atraso. Agora, assim, a chuva normal e esperada não pode ser usada como justificativa. Por quê? Porque isso no cronograma, quando a empresa vai vender, ela deve contar com isso. Agora, um evento extraordinário, vamos supor, nós tivemos agora no mês de novembro, que choveu, acho que dobro ou triplo acima da média, né? Choveu e derreteu a cidade até, né? Então, nesse tipo de situação, aí teria alguma justificativa, talvez, né? Não sei se é o caso, teria que avaliar o caso específico. Mas, normalmente, se a empresa falar, ó, vou te entregar dia 15. Chega no dia 15, não tem justificativa nenhuma, assim, palpável e razoável. Aí, além da indenização dos prejuízos que você vai ter aguardando mais um mês, vamos supor, às vezes pagando aluguel, qualquer prejuízo material mesmo que você tenha ali, e também, dependendo da situação, tem um prejuízo moral, né? Às vezes, a expectativa de querer, vamos supor, ah, eu organizei a festa de fim de ano no meu imóvel novo. É. Minha família inteira estava contando, estava vindo gente lá do interior de São Paulo. Aí, esse tipo de situação, daí sim, vai gerar também um dano moral também. Entendi. Entendeu? Com relação a férias coletivas das empresas, né? Que, geralmente, vamos colocar assim, vai. Uma empresa onde prestou um serviço, ou então uma empresa que vende produtos, e você precisa trocar determinado produto nessa empresa que está de férias coletivas. Como é que faz? Com certo, o dono da empresa, as férias coletivas, normalmente, elas são referentes aos funcionários, né? A empresa, teoricamente, ela não fica inativa nunca, não sei quando a empresa é baixada. Então, o empresário, ele tem que contar com alguma forma de ser contatado. Ele não pode simplesmente fechar as portas e ignorar totalmente a situação, tá? As férias, normalmente, as férias são do funcionário, né? Principalmente quando a pessoa está prestando serviço, está entregando produtos. Naquela época ainda, não tem cabimento ela fechar numa situação dessa. Então, o correto é ela ter alguma forma de ser contatada. Por mais que a porta esteja fechada, algum e-mail para contato, um telefone, alguma coisa nesse sentido, sabe? A empresa, o empresário, ele tem que estar atento nesse sentido. Agora, assim, férias coletivas, a gente fala em férias coletivas, a gente pensa em funcionários, né? Aí, a empresa que opta por essa sistemática, ela dispensa os funcionários, né? As férias coletivas, teoricamente, não são do empregador também, né? É mais ou menos nesse sentido, não sei se ficou confuso, mas... A Kelly está me passando a pergunta aqui da Lúcia, do aeroporto. Repete, Kelly, por gentileza. Ela mandou arrumar um sapato e... como é que é? E daí estragaram o sapato, né? Mas ela mandou arrumar a situação. Júliação. Acabaram com a estética... Mandou arrumar o sapato, só que daí o sapato ficou mais estragado ainda. Acabaram com a estética do sapato. Enfim, aí, o que aconteceu depois, Kelly? Ela quer saber o que ela faz agora, porque ela pagou tudo e o sapato está estragado. Ela tem três opções. Sempre que você compra algo que está estragado, que você percebe que tem algum defeito, né? No produto que você comprou, no caso dela, o sapato, você pode ser a sua na empresa, que foi isso que ela deve ter feito, né? E ela tem 30 dias para resolver o problema para você. Não resolvido o problema, você pode optar ou pela devolução do dinheiro, você é o consumidor, tá? Certo. No caso dela, ela pode optar pela devolução do dinheiro que ela pagou, corrigido, né? Ou a entrega de um produto novo, equivalente àquilo que ela adquiriu. Ou, no caso dela, eu não sei se o sapato ficou inutilizado, né? Mas vamos supor que não tenha ficado inutilizado, só ficou não tão muito quanto ela esperava, ou ficou parecendo um modelo inferior. Ela pode pedir o abatimento no preço também, do valor que ela está perdendo, de valor do produto mesmo. Entendi. Entendeu? São essas três opções que ela tem. Se a empresa se recusar a fazer, aí ela vai ter que entrar com uma ação, ou até ir no PROCON também. Entendi. Qual que é a diferença, no caso, hein? PROCON para a ação. O PROCON, na verdade, ele tem uma função social muito importante. A pessoa procura o PROCON, normalmente ele vai chamar a empresa, faz uma reclamação no PROCON, o PROCON chama a empresa para a empresa tentar resolver o problema junto ao PROCON, administrativamente. Normalmente, com o intuito de fazer um acordo, tá? Não é obrigatório passar pelo PROCON antes, apesar de ser um órgão extremamente importante, que ajuda muita gente. Pode ser procurado no advogado direto também. Você não precisa ter passado pelo PROCON para entrar com uma ação, mas você pode procurar o PROCON se você tiver essa opção. Entendi. A Maria Antônia fala algo similar ao fogão que o doutor mencionou aqui, só que ela comprou pela internet e o forno não funciona. Chegou e não funciona. Mesma coisa, vai ter que acionar a empresa para arrumar o problema, a empresa vai ter 30 dias. Dura a empresa pela internet agora, né, gente? Porque se as empresas físicas já saem de férias, algumas... Nesse caso, ela tem uma situação assim, se chegou e não funciona já no... Como é uma compra feita pela internet, ela pode desistir do produto em 7 dias também, mas tem que dar entrega, né? Agora, vamos supor, tem que ver quando que ela recebeu. Se ela recebeu, vamos supor, segunda-feira agora, ela pode simplesmente desistir da compra, tá? Porque não era o que ela esperava. Agora, porque compras feitas por internet, quando ela não é presencial, o consumidor tem a opção de desistir da compra em 7 dias. A Marlene ligou aqui, doutor João, e ela pergunta a respeito de alimentos estragados. Ela comprou um alimento, chegou em casa e viu que estava estragado. É isso, Kelly? E aí? É, tem que ver primeiro onde ela comprou, né? Porque, assim, os alimentos, vender alimento é uma coisa muito delicada. A pessoa tem toda uma... Tem a vigilância sanitária, tem vários órgãos fiscalizadores, porque alimento faz mal para a saúde. É uma questão de saúde pública, né? Então, primeira coisa, na hora que vai comprar... O que às vezes acontece, ah, eu comprei da minha vizinha que planta na... Sabe alguma coisa nesse sentido, né? Que planta no quintal dela, às vezes é irregular. Mas você compra na empresa mesmo, vai numa loja, no mercado. Ah, numa empresa, teoricamente, aquele produto, ele deve ter... Tem que estar sendo vendido dentro do prazo de validade dele, né? Antes dele estragar. E se tiver dentro do prazo de validade e ainda assim fez mal, se for decorrente do produto, por exemplo, ou veio... Mesma coisa, ela pode pedir uma indenização por isso e ela pode também pedir a restrição do valor pago. A indenização que eu falo, a indenização moral, vamos supor, fez mal para a saúde dela. Ela foi para o hospital, passou mal, nesse sentido. Entendi. Olha, tem um monte de pergunta aqui. A gente espera que o que a gente pôde falar aqui possa te ajudar de alguma forma, né? No geral, procurar um advogado. É, a pessoa, ela sempre que ela... O advogado, ele vai dar toda a assessoria possível para te ensinar essas dúvidas, né? E avaliar se a situação vai entrar com uma ação ou não, ou tentar resolver a coisa antes de procurar a justiça. A justiça tem que ser a... Não deu certo, nada que fizemos. Ela tem até a opção do PROCON também, vai até o PROCON. Se também não deu certo, aí não tem jeito. Aí vai para a justiça. Aí não tem jeito, minha filha. Aí bora lá, né não? Um ótimo Natal. Igualmente. Um ótimo 2016 para você, viu, doutor? Igualmente. Muito obrigada pelo ano todo junto com a gente. Obrigada. Nós que agradecemos.